A nossa equipe se encontra na cidade de Timon, no estado do Maranhão. A chegada da nossa equipe no terceiro DP, já ficamos sabendo da prisão de um homem. Ele estava sendo procurado pela polícia. Jaderson de Sousa Araújo. Não fui pego com nada não, se eu tivesse pego eu tinha sumido, não é meu, mas não fui pego comigo. A polícia já estava estudando a tua vida. Não estava não, pá. Eu tinha saído do emprego, mas meu souro, aí eu estava caminhando na rua e dois menores passaram. Aí os homens me abordaram, ele eu passo, ele me abordava também, pensava que eu estava mais irmão, não estava não. Eu não fui pego com nada, com droga, nem dinheiro, nem nada. E o teu sogro é traficante? É não, meu sogro é trabalhador, meu sogro não mexe com nada errado não. Porque você está aqui sob acusação de tráfico. Não é. Ele disse que estava mal teu sogro, então quem é o culpado da história? Eu saí cinco horas da tarde, mas meu sogro do serviço. Aí eu fui banheir, merendei, aí fui para o futebol, mas tá ligado, Deus sabe o que faz, Deus não dorme não. Deus é bom, Deus é todo poderoso. E aí, Beto Rodrigo, firmeza. E a Carla Cata lá, como é o nome dela? A tiazinha? Roberto. A Roberta é gato. É? Admiro ela. Aí o Jarderson sabe tudo, vou ver se ele sabe agora. Jarderson está aqui no terceiro DP sob acusação de ser um homem traficante. Então ele está na tela da TV Antena 10. É assim mesmo, tá ligado, né? Da vida. E aí